Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém ordem de prisão preventiva de Paraguaio investigado por contrabando de cigarros O homem que atualmente está foragido foi denunciado pelos crimes de participação em organização criminosa contrabando, receptação e instalação de radiocomunicador em veículo A Operação Nepsis, deflagrada em 2016, investigou o esquema de contrabando de cigarros no Mato Grosso do Sul e crimes de receptação, falsificação de documento público, falsidade ideológica e corrupção No habeas corpus, impetrado no STJ, a defesa pedia a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que não havia contemporaneidade entre os fatos imputados na denúncia e o decreto de prisão cautelar De acordo com o ministro Sebastião Reis Júnior, a decisão que determinou a prisão preventiva possui ampla e suficiente fundamentação, demonstrando a necessidade da garantia da ordem pública especialmente por conta da gravidade concreta dos delitos O ministro ressaltou que, segundo a investigação, há indicativos de que o grupo criminoso do qual o paraguaio seria um importante membro, usa armas de grosso calibre, possui quantidade variada de membros com funções específicas e utiliza rotas diversificadas para escoamento de contrabando com rede extensa de garantidores O relator também observou que não houve modificação quanto à situação de foragido em que se encontra o acusado, não se justificando a pretendida revogação da determinação de prisão que até o momento nem mesmo foi cumprida Para garantir a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva a sexta turma denegou o habeas corpus e manteve a decretação de prisão preventiva contra o paraguaio Obrigado Obrigado